Ocorreu 9 horas da manhã, a primeira coletiva, com o Rodrigo Camelo, que é secretário de Tecnologia da Informação, o presidente do TRE, Iedus Simões, e o diretor-geral do TRE, o Messias Andrade. Até agora, o primeiro momento, a primeira hora da eleição, tudo dentro da normalidade, não receberam nenhuma ocorrência, isso tudo dentro dos conformes. Eles receberam, como vocês sabem, se puderam acompanhar no portal Em Tempo, uma comitiva da Guiné-Bissau. Eles estão aqui também, eles estão estudando o sistema eleitoral daqui do Brasil, eles estão querendo substituir algumas coisas, algumas mudanças no sistema eleitoral do país deles, e também visitaram aqui a coletiva para aprender várias coisas sobre esse sistema eleitoral. Até agora, o número que nós temos é de seis substituições de urna, mas essas foram substituídas antes do período eleitoral, antes da primeira hora da votação iniciar. Essas urnas foram trocadas simplesmente porque apresentaram início de problema, mas elas foram logo trocadas e tudo vai ocorrer dentro da normalidade daqui para frente. O dia inteiro da eleição vão ocorrer várias coletivas de imprensa, é realmente um centro de divulgação que foi montado aqui dentro, tem a imprensa, tem autoridades aqui dentro do TRE, logo mais 10h30 da manhã vai ter uma outra coletiva, vai ter outro meio-dia também, e a intenção é manter a imprensa e a sociedade totalmente atualizada de qualquer ocorrência que estiver acontecendo durante o dia das eleições. Então, substituições, confusões, atrasos nos outros municípios e por aí vai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho